Olá, Eja, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês que podem ter 15, 30, 20, 50 ou 70 ou mais anos e que, na verdade, sendo da Eja, dá uma lição de como se aprende a todos e em todo mundo, porque aprender é uma coisa que a gente faz junto, né? E faz ao longo de toda a vida. Então, por isso, estudar na Eja é muito bom. A gente pode pesquisar, pode se aprofundar, pode ampliar e, principalmente, perguntar. Por favor, pegue o seu caderno, uma canetinha, um lápis, bem fácil, bem acessível, para você ir anotando as coisas que, por acaso, você tiver dúvida. Mas a nossa conversa vai ser muito gostosa hoje. Hoje nós vamos conversar sobre artes visuais e vamos conversar também sobre história, porque tudo que a gente quer aprender sempre tem uma história a ser descoberta por trás, sempre tem algo que já foi estudado, pesquisado, descoberto. Então, vamos seguir. E nós vamos começar com uma pergunta muito fácil para você responder, que é quais são as cores dos corações? Observe enquanto eu estou falando, eu tenho certeza que você já sabe a resposta. Não imagino a cor que você possa estar percebendo, mas vamos conferir isto já, já. Observem novamente nessas duas imagens, já sabem, não é? É muito rápida a percepção da luz. Então, podemos conferir agora as cores dos corações. Este coração é rosa, muito bem. E este coração é vermelho. Será? Será que está certo isso? Vamos fazer uma prova dessa percepção que tivemos agora. Os dois corações são da mesma cor. Puxa, surpreendente, porque não parecia. E são rosa, da cor rosa. Vejam lá. Quando os corações foram sobrepostos com outras duas cores, a nossa percepção deles mudou um pouquinho, não é mesmo? Olhem lá como é que a gente enxergou esses dois corações. Isto é uma ilusão ótica. Vamos fazer mais uma experiência desse tipo. Vejam lá. Quantas cores podemos reconhecer nesta imagem? Olhem que bonito este espiral. As cores estão bem claras. E a gente pode ver muito bem as cores. Eu acho que desta vez nós não vamos ter problema, não. Vamos lá. Vamos olhar, então, as cores no detalhe. Você já sabe quais são as cores. Podemos fazer a comprovação? Então, vamos lá. Nós vemos verde, vemos rosa, vemos laranja e vemos azul. Muito bem. Vamos ver o que será que acontece nessa situação. E isto está certo, então? Será? Não. Não está certo. Vamos ver num detalhe um pouco mais ainda ampliado. E opa! É a mesma cor. Vejam ali o verde. Não era azul. Era a mesma cor verde. Por que será que isso acontece? Será que nós não podemos confiar mais no nosso cérebro? Ou nas informações, nas percepções que nós estamos tendo? Vamos conversando e reunindo as informações e tentando entender por que é que percebemos a cor de uma outra forma. Ok? Em nossos olhos existem células chamadas cones, que nos permitem enxergar as cores. Vejam ali um globo ocular, existem ali algumas partes principais dos nossos olhos, do globo ocular e temos uma parte que se chama a retina. E na retina é onde parte da magia, da percepção dessas cores acontece. Vejam ali nós temos os cones e os bastonetes, bem ali. Os cones, eles nos permitem absorver e diferenciar diferentes cores. E os bastonetes, a gente pode dizer que eles são mais responsáveis pela nossa visão noturna, certo? O cérebro pode interpretar diferente uma cor dependendo de outras cores que estejam próximas, dependendo do contexto. E no nosso cérebro nós temos sim uma região que ajuda a fazer essa conceituação das cores. Mas sabe, recentemente, no ano passado de 2019, uma pessoa teve um acidente, um acidente cerebral e os médicos observaram que essa pessoa só conseguia reconhecer as cores preto, branco e cinza. Porque elas são acromáticas e isso fez com que eles precisassem desenvolver ainda mais pesquisas sobre o estudo das cores. Observem essa casa, que bonita, uma casa amarela, vibrante, radiante. Será que você já passou pela situação de escolher uma cor e depois de usar essa cor em determinado lugar, não ser exatamente aquilo que você pensou? Isso pode acontecer com a pintura de uma casa, por exemplo. Ou você já escolheu uma cor de esmalte para dar mais um exemplo e observou uma cor de esmalte, uma cor de roupa, algo em outra pessoa e depois experimentou em você e não ficou exatamente da mesma maneira? Por quê? Porque existem outras cores que concorrem, existe um contexto todo que interfere sim. No caso da pintura de uma casa, imagino que já tenham passado também por essa experiência, existe a possibilidade de comprarmos alguns tons, normalmente dois pelo menos, ou três, e passarmos uma de mão na parede para ver como é que fica de verdade, não é? Mas muitas vezes a gente tem a surpresa. E aí nós já vamos com uma primeira dica nessa aula que é usar cinza. Por quê? O amarelo é uma cor vibrante e saturada nesta situação que a gente está observando. E usando uma moldura cinza ou uma cor cinza, que é a cromática, que não modifica a percepção que nós temos das outras cores, aí a gente consegue se aproximar melhor do que vai ficar de verdade. O cinza é a cor que menos causa alteração nas outras cores. Viram só? Assim como muitas das nossas sensações, a visão é modulada também de acordo com o contexto. A gente se sente bem, se sente mal, a gente se sente de modos, de formas diferentes em determinadas situações, lugares, e a percepção da cor também é assim. Se há uma cor só, se há duas, se há luz, se há sombra, tudo isso muda de acordo com o contexto. Quando enxergamos as cores, vemos diferentes tipos de luz que são refletidos pelos objetos. Aos pouquinhos nós vamos entendendo o que quer dizer isto. Bem, essas ideias nos ajudam a entender que sem luz não há cor. Pegue o seu caderno e anote, por favor, esta ideia, essa síntese que é importante na nossa conversa de hoje. Você tem pouquinho tempo para isso, mas faça com capricho. Anote aí. Sem luz não há cor. Sem luz não há cor. Sem luz não há cor. Anotaram essa ideia? Sem luz não há cor. O que a gente vê quando está escuro? A gente vê escuro, algumas sombras e preto, né? A gente vê as coisas bem escuras. Vamos continuar. E a cor é uma percepção visual. Esta é outra ideia que você já vai anotar. Estas ideias, elas causam incredulidade. Porque a cor, se ela é uma percepção visual, a cor está em nós. Somos nós que percebemos as cores. As cores não estão nas coisas, nos objetos, nos corpos. Isto causa incredulidade. Mas nós vamos reunindo informações para que a gente possa ir, de fato, percebendo que sem luz não há cor. E que no dia a dia, depois, a gente passa a não prestar atenção mais nisso. E aí a gente realmente não percebe muito bem. E também, por outro lado, depois, é uma área que se complexifica. Então vai existir diferentes tipos de percepções de cores. Vamos adiante. Anote no seu caderno bem caprichado. Cor é uma percepção visual. Cor é uma percepção visual. Anotaram? Muito bem. Vamos continuar. Cor é a percepção da luz refletida ou absorvida pelos corpos. Vamos ver isso numa imagem aqui. A luz branca, ela incide, ela bate num corpo e nós vemos a luz refletida desse corpo. É isto. Vamos ver essa ideia num dicionário, para ver se é isto mesmo. Vamos comprovando. Cor, SF, significa substantivo feminino. Por isso nós dizemos a cor. Vamos lá. Aparência dos corpos segundo o modo pelo qual refletem ou absorvem a luz. É mesmo. O dicionário também está afirmando que se trata de uma aparência dos corpos. Isso reforça essa ideia que a gente vem seguindo de que a percepção da luz está em nós e não nos corpos, nos objetos. Sem luz, então, não há cor. E a luz se move em ondas. Outra ideia muito importante para anotar. A luz se move em ondas. A luz se move em ondas. A luz se move em ondas. Anotou? Muito bem. Vamos continuar. Ondas de luz de comprimentos diferentes dão origem a cores diferentes. Sim, ondas. Tudo é energia. Até nosso pensamento é energia e é onda, sabia? Eletromagnética. A luz vermelha, por exemplo, tem comprimento de onda longo. Vamos ver. Vejam aqui agora esses comprimentos das ondas que são visíveis a nós. Por quê? Porque as ondas de rádio nós não conseguimos ver. As ondas do microondas, vocês conseguem ver? Nós não vemos. Então, é o raio-x, ultravioleta, raios gama. Há ondas que nós não podemos ver. E as ondas que são visíveis são estas que estamos vendo aqui. A onda de comprimento maior é a onda da cor vermelha. E a menor é a da azul. E é por este fator que se explica, inclusive, a cor do céu, a cor do pôr do sol. Mas nós não vamos nos aprofundar muito nos conceitos de física. E vamos seguir adiante com a nossa pesquisa sobre as cores, tá? Todos os comprimentos de onda ou cores, então, viajam juntos em forma de luz branca. Quando essa luz branca passa por um prisma, as diferentes cores que a compõem se separam. Vamos ver isto numa imagem, sim. Olhem lá. Vejam, o prisma é um sólido geométrico, é uma forma, é um objeto. Uma dispersão de raio de luz em um prisma está acontecendo ali. Este ali, branquinho, é o raio. É o raio de luz. E quando ele bate no prisma, ele se dispersa num espectro de cores. Vamos ver isso em movimento. Estão vendo ali? É o raio de luz batendo no prisma e se dispersando em cores. É assim que acontece com o que mesmo que nós sabemos? Com o arco-íris. Os arco-íris são formados quando as gotas de chuva se comportam como prismas. Então, a luz do sol bate, incide nas gotinhas de chuva. E aí acontece o que nós vemos, a dispersão da luz num espectro de diferentes cores. E o arco-íris é um verdadeiro espetáculo na natureza, não é? O arco-íris não acontece só não após a chuva, sabe? Ele acontece em cascatas. E há locais onde ocorrem sempre. Então, a cor branca representa as sete cores do espectro. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Opa, anil. Eu já deixei marcado anil para a gente conversar um pouquinho sobre ele, porque a gente não ouve muito as pessoas falarem de anil. A gente ouve falarem do azul. Anil é a cor entre o violeta e o azul. Então, vejam ali, nós temos o anil entre o azul e o violeta. E as cores vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, que também é chamada de índigo, e o violeta. Essas são as cores do arco-íris. Vejam ali o índigo. Essa planta, ela se chama índigofera. Existem várias espécies dessa planta, de onde é extraído o corante que gera esta cor índigo, que nós vemos muito nas roupas feitas de jeans, o índigo. A luz branca também se separa em diferentes cores, quando ela incide ou quando ela bate, se for o caso, sobre um objeto. Quando a luz bate ou incide em um tomate, por exemplo, ele reflete principalmente os comprimentos de onda vermelhos. Vermelhos. Por isso que nós vemos o tomate vermelho, a maçã vermelha. Eu já disse que causa incredulidade, mas é verdade. Como começamos a saber mais sobre as cores, tudo tem uma história. E há muitos anos é que os cientistas e os estudiosos pesquisam sobre isso. Aristóteles foi o primeiro a teorizar sobre a cor. Vejam lá, Aristóteles, pelo menos 300 anos antes de Cristo. E ele chegou à conclusão de que a cor fazia parte do objeto. Ela era uma propriedade do objeto. Bem, muitos anos depois dele, Leonardo da Vinci, o gênio da humanidade, disse não, Aristóteles estava errado. A cor não é propriedade dos objetos, dos corpos. As cores seriam propriedades de luz. E é claro que entre Aristóteles e Leonardo da Vinci, houveram outros pesquisadores e estudiosos. E aqui nós vamos citar os mais importantes. Cada um deles teve sim uma contribuição para esse estudo das cores. E o Leonardo disse também que preto e branco seriam extremos de luz. Ele avançou bastante, o Leonardo da Vinci. E o Isaac Newton foi quem comprovou, através do prisma que nós acabamos de ver, a formação das sete cores do arco-íris. Por meio das experiências do Newton. O disco de Newton é algo bem interessante, inclusive de fazer. Só que precisa girar o disco de Newton em uma velocidade um pouquinho acelerada para a gente conseguir obter a visualização, a percepção da cor branca, certo? Uma curiosidade sobre o Newton, Isaac Newton, foi que as pesquisas, as descobertas mais importantes que ele fez na vida foram num período de uma doença, num período semelhante como o que nós estamos passando agora. Ele precisou ficar recluso, a escola fechou, e aí ele foi estudar. E acabou fazendo os mais importantes trabalhos dele numa época semelhante à qual nós estamos vivendo. E o Leblon? O Leblon, ele trabalhava com impressão. E nas experiências do Leblon, foi ele que acabou descobrindo a definição das três cores primárias que até nós usamos, que até hoje nós usamos para impressão. Ele misturou e chegou a essas conclusões. Mas teve um outro, o Goethe, que foi quem categorizou as cores em físicas, fisiológicas e químicas. E esta é uma ideia também muito importante para a gente entender quando as cores básicas são refletidas, percepidas, quando elas são para impressão física e misturas químicas, enfim. E uma coisa muito sabida por todos nós, que o Goethe também já revelou lá naquele tempo, foi que os objetos brancos parecem maiores que os objetos pretos. Podemos entender brancos claros ou pretos os mais escuros e preto mesmo. Então, se dissermos ao contrário, vamos entender que os objetos pretos parecem menores, mais finos do que os objetos brancos. Será que é por isso que o preto emagrece? Pode ser que sim, não é? Nós temos muitas sensações e percepções diferenciadas das cores. A cor preta representa a inexistência ou ausência de luz. E as obras de arte? Vamos falar um pouquinho sobre elas? A oposição dessas cores todas, da luz, da sombra, valoriza muito uma obra de arte. Isso é muito importante para os artistas. E isto é chamado de contraste. Os artistas, eles utilizam técnicas diferentes para criar contrastes nos seus trabalhos. Vejam que maravilha esta obra do Caravaggio. Que ficou conhecida pelo uso da técnica do claro e escuro, da luz e da sombra. Você já ouviu falar também nas cores quentes e frias? Vejam cores quentes e cores frias. Claro que sim, nós lidamos com as cores quentes diariamente. Houve um tempo que nos banheiros, para abrir o chuveiro, nas torneiras, havia um símbolo vermelho e um azul. Já se sabe a posição agora do quente e do frio. As cores quentes, então, são as cores do sol, do fogo, do verão. E as cores frias estão na natureza também. Estão na água, no céu, nas árvores, nos animais, nas paisagens de inverno, em todas as coisas que existem e nos transmitem essa sensação de frio. E o quente e o frio juntos é que produzem contraste, tão perseguido pelos artistas. Para criar harmonia nas telas, os pintores, então, misturavam as cores quentes e as cores frias. E agora nós vamos observar uma obra de arte muito bonita do Claude Monet. Observem, por favor, como ele conseguiu expressar a impressão causada pela luz. Nós conseguimos ali perceber a sombra, o céu, que esta obra realmente revela a presença de luz. E o Claude Monet também utiliza a cor quente nas flores, porque as flores geralmente possuem cores quentes, cores vibrantes, não é? Amarelo, vermelho, rosa, as cores, as flores são coloridas. Então, o Monet fez esta, procurou este contraste na obra. Belíssima! Também, o nosso já conhecido Vincent van Gogh, estivemos nas aulas anteriores observando diversas obras dele. Ele também não precisava fazer contornos e buscava estes contrastes diferentes. A Noite Estrelada. Observem que é uma obra que não tem contorno. Quer dizer, ele não fazia o desenho e depois pintava. Ele pintava diretamente e pintava com pinceladas de muito vigor. E, especialmente Van Gogh, e claro que muitos outros artistas, buscavam e buscam nas cores a expressão dos seus sentimentos. Então, os sentimentos dos artistas são expressos nas telas pela escolha das cores. Durante o início do século XX, surgiram diversos movimentos artísticos. Cubismo, futurismo, abstracionismo, surrealismo e até um falvismo. Falv ou fulvo é referente a uma cor dourada, um castanho avermelhado da pele dos animais ou de um amarelo claro também. E nós tivemos como líder e representante desse movimento o Henri Matisse. Entretanto, esse movimento durou bem pouco tempo, alguns anos, e o Matisse produziu ao longo de toda a vida. Após esse período, muito rapidamente, em 1960, surgiu a Op Art, que significa arte ótica. Essa palavra é derivada do inglês, Optical Art. Então, as duas formas de grafia são aceitas, arte ótica e arte óptica. Vamos ver. Neste movimento, os artistas utilizavam cores complementares ou contrastantes e perspectiva e luz para criar ilusões óticas. Por isso, o movimento se chamava Op Art. Observem esta obra, as cores nesta obra criam ilusões de movimento. Observem ali, parece realmente estar em alguma coisa em movimento. E cada pessoa tem uma percepção diferente. Para além da arte, qual é a importância das cores no dia a dia? Se pararmos para refletir sobre isso, vamos ter muitos desdobramentos. Anote, por favor, essa pergunta no seu caderno e, aos poucos, vamos registrando respostas para essa grande pergunta da nossa conversa de hoje. Anotem, por gentileza. Anote, pera filária. Anote,ựa. Pegociando. Ouviar, estrelamos. Anote,olha. Anote,olha. Mas, antes disso, vamos fazer os Feno Alhar. Abenzo. Anote,olha. Vamos lá. 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 Registrou? Então vá anotando as respostas, a sua opinião com relação à importância das cores no nosso dia a dia. Quantas profissões envolvem o conhecimento? Já pensamos sobre as cores? Já pensamos sobre isso? Arquiteto. Arquiteto. As cores, as cores, elas têm um papel fundamental na nossa vida. De modo geral, elas podem nos levar, por exemplo, elas podem nos levar, por exemplo, a comprar um produto e até nos fazer ficar com fome. Pode? Para ver se essas cores, para ver se essas cores. Cada cor desempenha um papel diferente e atinge uma emoção diferente. Esta é a psicologia. Esta é a psicologia das cores. A cor faz a psicologia é a psicologia da psicologia. A cor faz isso conosco. Vocês sabiam que 90% das informações transmitidas ao cérebro são visuais? Então vejam como as cores são importantes. E mais de 90% das pessoas definem uma compra pela cor, pela forma e pelo design. E fazem isso em só 90 segundos. As cores são muito influentes. O uso adequado das cores melhora na leitura, sabiam? Por isso que a gente tem que aprender. E quando a gente vê na rua placas e sinalizações com cores que chamam atenção. Algumas a gente consegue ler bem, outras a gente não consegue ler, não consegue entender. É esse uso que precisa ser adequado. As cores adequadas melhoram 40% a leitura. De 55% a 78% melhoram a aprendizagem. E 73% melhoram a compreensão. Viram como as cores são importantes na nossa vida? Neste caso e em diversas outras. Vamos ver. O laranja é a cor do engajamento. Vamos ver algumas cores apenas. Se você quer dinamismo, é o laranja que você precisa usar. Se você quer energia, se você quer entusiasmo, é a cor laranja. Mas as cores, elas ao mesmo tempo que tem aspectos positivos. Por exemplo, o laranja, para a pessoa que tem certa irritabilidade. Ou pode, o laranja pode não cair bem. E o azul? O azul desperta confiança. O azul desperta fidelidade. Segurança. E existem mais de 110, mais de 100 tons de azul. O azul que você pensa quando fala a palavra azul, é um. E quando outra pessoa fala a palavra azul, ela pensa em outro tom. Pode ter certeza. Reparem nas marcas de bancos, marcas de empresas, marcas que querem confiabilidade, credibilidade, para ver se não estão de azul. O azul é a cor mais querida das pessoas. Uma pesquisa já disse isso. E o vermelho? Amor. O vermelho também pode ser a cor do perigo e também pode ser a cor da alegria. E o que mais? Que você diria da paixão. Mas como o perigo não é um aspecto, ele é um aspecto positivo no sentido da prevenção. Mas não é um aspecto positivo da cor. Existe também a associação ao ódio. Então as cores têm esses dois lados. E a cor verde? Causa frescor em você? É uma cor ligada à natureza, ao meio ambiente? Te transmite calma. Há quem diga que a cor verde represente cura. E liberdade? Quais outros significados essas cores e as outras cores têm para você? De que cor você precisa? De que cor você mais gosta? Você presta atenção nas escolhas, nas cores que as pessoas próximas a você usam, preferem? Por que será? E quais são as cores do arco-íris? Observem a maravilha desse fenômeno da natureza. E por favor, está com o caderno partinho, né? Nós vamos agora fazer um registro. Escreva, por favor, observando esse lindo arco-íris, quais são as sete cores do arco-íris. E nós já voltamos para conferir. Música 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 Vocês registraram? Esse tipo de atividade também é boa para a memória. Vamos confirmar as cores que escrevemos? Então vamos lá. Vermelho. Veja se colocou, se escreveu direitinho quem está neste processo de aprendizagem. O laranja. E a próxima cor, amarelo. O verde você colocou? Azul. Aquela cor, anil. E violeta. Não tem problema se você não escreveu desta vez na ordem, certo? O importante é a gente lembrar e utilizar as cores agora ao nosso favor. Eu desejo a vocês muita luz, cor e alegria. E muito obrigada e até a nossa próxima conversa. Música